Bom, pega a sua Bíblia, vamos sem mais demoras, abra sua Bíblia comigo no livro de Êxodo, meu pastor, vai pegar uma palavra da lei? Não, eu vou te mostrar o que Deus tem para cada um de nós, uma palavra poderosa, Êxodo capítulo de número 32, na altura do versículo de número 7, Êxodo 32, versículo de número 7, Deus tem uma palavra para os nossos corações, quem achou diga a glória a Deus, diz assim então a palavra, então Yavé avisou a Moisés, vai, desce depressa, porque o teu povo, aquele que tu ajudaste a subir da terra do Egito, perverteu-se com muita facilidade e rapidez, desviaram-se do caminho que eu lhe havia ordenado, fizeram para si um bezerro de metal fundido e o estão adorando-lhe, estão lhe oferecendo louvores e sacrifícios e proclamam em alta voz, este é o teu Deus, ó Israel, que te fez subir do Egito. Verso 9, Yavé disse mais a Moisés, tenho observado este povo, eis que é um povo de dura serviço, um povo teimoso. agora portanto, deixa-me, para que se inflame contra ele a minha ira, e eu os consuma, quem está dizendo isso é Deus, todavia mais tarde farei de ti uma grande nação, é uma proposta de Deus para Moisés, eu vou matar este povo, e depois de ti Moisés, eu vou fazer uma grande nação. olha o versículo de número 11, eu fico pensando, se Deus fizesse essa proposta para nós hoje, qual seria a resposta do pastor? qual seria a resposta do homem hoje? o homem vive dias de arrogância, aonde eles não se contentam mais em ser pastores, aonde não se contentam mais em ser bispos, eles querem simplesmente ser patriarcas, e aí eu fico pensando, se Deus tivesse dado essa proposta para um homem do nosso tempo, eu vou matar toda a igreja, e vou fazer de você uma igreja nova, bom, vamos ver a resposta de Moisés no verso 11, Moisés no mesmo tanto suplicou a Yavé, e disse, por que Yavé acende o teu furor contra o teu povo? Deus tinha dito que o povo era de Moisés, Moisés está dizendo, não, o povo é teu, tu que tiraste da terra do Egito, por meio do teu braço forte, e muitos milagres, porque os exípcios haveriam de blasfemar contra ti, exclamando, foi com a intenção maligna, que ele os fez sair da terra do Egito, para depois exterminá-los nos montes, e baní-los da face da terra, abranda pois o furor da tua santa ira, Moisés diz, o senhor tem uma santa ira, né, então calma senhor, e reconsidera o castigo, que pretendias impor ao teu povo, ele deixa mais claro outra vez, esse povo é teu, no verso 13, ele diz, recorda-te dos teus servos, Abraão, Isaac e Israel, aos quais juraste por ti mesmo, dizendo, multiplicarei a vossa descendência, como as estrelas do céu, e toda a terra que vos prometi, dali-ei aos vossos filhos, para que possuam para sempre, sucedeu que o senhor arrependeu-se, do castigo que ameaçara impingir aquele povo, então Moisés desceu do monte, Moisés acabou o diálogo com Deus, ele acabou aquele bate-papo com Deus, ele, em outras palavras, bem humanas, ele conseguiu convencer Deus, não matar o povo, agora ele desce, porque acabou o diálogo com Deus, ele vai ao encontro do povo, a visão aqui é a seguinte, meu irmão, para você entender o que nós estamos lendo, Moisés está no monte, falando com Deus, Moisés tinha subido para o monte para receber, os dez mandamentos, escrito pelo dedo de Deus, Deus está dizendo para Moisés, Moisés desce de pressa, que a galera está totalmente corrompida, Moisés agora convenceu Deus, vão destruir o povo, Moisés está descendo com a tábua dos dez mandamentos, embaixo do braço, apressadamente, na descida, quem está lá, Josué, está ali, porque Josué era o moço de Moisés, olha o versículo 11, Moisés, o mesmo tanto, perdão, versículo 15, então Moisés desceu do monte, trazendo nas mãos duas placas de pedra, com os mandamentos escritos, por Deus, os dois lados de cada pedra, essas tábuas da lei, eram obras do dedo de Deus, e as escrituras eram obra de Deus, gravadas sobre placas de pedra, então Josué, ouvindo, o alarido e os gritos que vinham do povo, disse a Moisés, há um barulho, será que é um barulho de guerra no acampamento? Ao que lhe respondeu Moisés, não, é canto de vitória, nem de lamento, nem de derrota, todavia ouço o som de canções, querido, dá uma paradinha aqui, olha para o pastor, Moisés está descendo do monte, junto com Josué, Josué ouviu o barulho, Josué falou, o que está acontecendo lá embaixo? E aí Moisés diz, olha, não é guerra, não é lamento, o que está acontecendo lá embaixo, é canções de louvor, o povo estava tirando a adoração de Deus, e dando para um bezerro, feito pela mão dos homens, com o ouro, que Deus havia dado para os próprios raílios, ao sair do Egito, Deus está profundamente chateado, Moisés então nem se fala, vamos continuar, quando Moisés, verso 19, quando Moisés aproximou-se do acampamento, no pé da montanha, viu aquela estátua de forma de um bezerro, e as danças irou-se profundamente, espatifou as tábuas da pedra no chão, dirigiu-se a figura do bezerro que o povo havia confeccionado, e destruiu-a no fogo, em seguida, Moisés triturou e reduziu-la ao pó miúdo, que a espalhou na água, a qual fez todos os filhos de Israel beberem, isso aqui é muito bom, hein gente, ele pegou o bezerro de ouro, quebrou, botou no fogo, reduziu aquilo ao pó, depois mandou pegar o pó, botou um pouquinho na caneca de cada um, botou todo mundo em fileira e disse, agora bebe, isso é o pecado de vocês, e a galera começou a beber ali, o que estava dentro da caneca junto com o ouro, junto com o pó de ouro, continuando ainda, versículo 21, então Moisés questionou Arão, que exigência fez este povo, que te empelisse de tão horrível pecado, verso 22, respondeu Arão, ó meu senhor, não te enfureças ainda mais, tu bem sabes o quanto este povo é inclinado para praticar o mal, e eles me acossaram, ou seja, me apertaram, alegando, faz-nos os deuses para que nos marche a nossa frente, porque a esse Moisés, o homem que nos fez subir da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu, então lhe disse, quem tiver ouro, tire, e deram a mim, e lancei no fogo, então saiu esse bezerro, é a justificativa de Arão. irmão, queridos, eu quero dar uma paradinha com você aqui, e eu quero começar a expor para você, o que está acontecendo nesse texto sagrado, graças e paz meu irmão, muito bom tê-lo aqui, queridos, esse texto ele realmente mostra da onde vem essa crise, do homem para com Deus, não há crise nenhuma de Deus para com o homem, Deus não anda em crise com o ser humano, é o ser humano que anda em crise constante com Deus, o ser humano anda com Deus como se Deus fosse um déspota assentado no trono, alheio aos seus problemas, alheio às suas limitações, como se não conhecesse a limitação do próprio homem, que é a criação de Deus. Naquele dia, Moisés havia subido ao monte, e permaneceu lá em cima do monte 40 dias, trabalhando com Deus, falando com Deus, sendo ministrado por Deus, e Deus havia dado a Moisés 10 mandamentos, quantos mandamentos? 10. Que eu já quero aqui ressaltar de cara, que nunca foi a vontade de Deus que o homem andasse por mandamentos, a vontade de Deus era que o homem andasse por princípios, mas, todavia, o povo era um povo rebelde, um povo que não conseguia andar na margem da sua própria liberdade, porque tinha passado 400 anos andando debaixo de escravidão, servindo aos egípcios e também aos seus propósitos, agora esse povo que está saindo da escravidão, está andando com Deus vivo, com Deus poderoso, com Deus que abriu o mar vermelho, com Deus que mandou pão do céu, com Deus que mandou carne, com Deus que operou sinais e maravilhas, esse povo não conseguiu compreender qual era a essência desse Deus. Bom, o que que acontece então? Moisés sobe, junto com Moisés vai Josué, na metade do monte Josué fica, Moisés sobe um pouco mais, passa 40 dias palestrando com Deus, e Deus então fala, está aqui Moisés, os mandamentos, agora é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa, tu desce de pressa, porque o teu povo está se corrompendo lá embaixo, porque quando Moisés subiu, o povo pensou que na subida de Moisés era coisa de dois dias, a dois dias depois Moisés está de volta e está tudo certo, mas haviam se passado 30 dias, e Moisés não havia dado sinal de vida, então o povo começou a apertar Arão, Arão, olha só, Moisés morreu, Deus fala através de você, fala através de Miriam, faz o seguinte cara, a gente precisa de um Deus para nos guiar para fora desse lugar, por quê? Porque todas as nações da terra, tem um Deus físico, que se pode ver, que se pode apalpar, que se pode oferecer os seus holocaustos, e nós não, como se a própria presença de Deus não for a suficiente, então, esse povo começa a apertar Arão, e Arão diz, olha, vamos esperar um pouco mais, e dá 31, 32, 33, 34, 35, no 35º dia o pessoal olha só, Arão, o negócio está difícil, rapaz, Moisés morreu, quem é que pode ficar lá tanto tempo lá em cima, ele subiu para ver, Deus dá certo, Deus matou ele, vamos fazer aqui, rapaz, um Deus, o cajado está contigo agora, vamos, nos leve para fora desse lugar, e aí, ele não aguentou a pressão, Arão não aguentou a pressão da massa, e ele falou, então vamos fazer o seguinte, vamos esperar um pouquinho mais, caso Moisés não desça, vocês vão trazer o ouro de vocês, o ouro que vocês ganharam lá no Egito, e vamos preparar aqui um Deus para nós, e aí meu irmão, a figura que sai, segundo a Escritura Sagrada, é a figura de um bezerro, no 40º dia, eles estão cultuando esse bezerro de ouro, fazendo sacrifícios, a Bíblia diz que eles estavam dando canções, exatamente como nós acabamos de fazer aqui agora, Deus está escrevendo uma nova história, a canção que cantamos é um novo tempo, e aqueles homens estavam cultuando a estátua de um bezerro, Deus diz, desce Moisés, porque o teu povo, é um povo de dura serviço, eu tenho observado o coração desse povo, esse povo é engenhoso para o mal, esse povo está descendo, esse povo está prevaricando diante de mim, quando Moisés ouve isso, Deus não para aí, diz, vamos fazer o seguinte, eu vou acender ainda mais a minha ira contra esse povo, e eu vou matar esse povo, e quando eu matar esse povo, um tempo depois, eu faço uma nação de você, um povo novo, que vai sair de você, porque Moisés era um homem de fé, um homem obediente, um homem manso, gente, eu fico impactado com o caráter desse cara, Moisés, ele não era o cara da fé, ele era o representante da lei, mas era um cara bacana, o Moisés vira para Deus e fala, Senhor, eu conheço esse povo, mas esse povo é teu, esse povo não é meu, e tem mais, o que as outras nações vão dizer? Que o Senhor entrou lá no Egito, tirou esse povo com a tua mão forte, trouxe para o meio do deserto e depois matou o povo, não vai pegar bem esse negócio Deus, a tua fama não vai ficar legal, olha você vê o que é um homem sensato, um conselho prudente, Deus ouviu aquilo ali, e ele disse, Senhor, acalma a tua ira santa, é o que diz a escritura, aplaca a tua ira santa, e vamos trabalhar com esse povo de novo, então Moisés desce, com as tábuas dos mandamentos embaixo do braço, eu fico imaginando a mente de Moisés, quando eu chegar lá embaixo, o que vai acontecer? E Moisés vai descendo, quando Moisés vai descendo, já está Josué, Josué ouviu, olha, eu estou ouvindo um barulho lá embaixo, será que é barulho de choro, de guerra? Não é, o que é? É canções, eles estão cantando, e quando Moisés vem chegando, ele vê a figura, o bezerro e a galera adorando, cultuando, quando Israel percebeu a figura de Moisés, lhe descaliu o semblante, fugiu a cores, ficaram pálidos, porque eles tinham sentenciado Moisés como morto, então Moisés irado, pega sem noção, tomado pelo furor do momento, ele pega as tábuas dos mandamentos, já tira o chão, quebra elas, Moisés pega o bezerro, já quebra o bezerro, lança no meio do fogo, Moisés manda triturar aquilo tudo, pega o pó do ouro, bota na caneca e manda os filhos de Israel beber, pastor parou aí, não, Moisés falou mais, quem aqui está comigo, cunhavé, venha para o meu lado, a turma estava meio em dúvida, meu irmão, uma parte foi, em especial a cribo de Levi, partiu para o lado de Moisés, Moisés disse, agora faz o seguinte, vocês vão entrar na tenda de vocês, pegar a espada e vão sair, vão matar os seus irmãos, os seus vizinhos e os seus melhores amigos, vão lá, matem todo mundo, meu irmão, e foi uma carnificina naquele dia, eu quero ler mais um versículo com você, Êxodo capítulo de 32, versículo de número 28, aqui tem a contabilidade das mortes daquele dia, e os filhos de Levi, versículo 28, fizeram tudo segundo a palavra de ordem proferida por quem? naquele dia morreram mais de? 3 mil homens, 3 mil homens morreram naquele dia, no dia em que o povo de Israel estava ganhando a lei, 3 mil homens morreram, querido, eu quero que você agora preste atenção, o apóstolo Paulo nos diz, que a lei, era uma herança que Deus deixou para o povo de Israel, era a consensão da lei, do culto, era do povo de Israel, ou seja, qualquer outra nação, fora dos hebreus, dos judeus, não tinha direito ao que eles tinham, era considerado uma nação gentílica, o que que acontece? esse povo trabalha com Deus, mas nesse dia cria-se um trauma muito grande, porque esse povo vinha de algumas experiências, aonde Deus tinha manifestado a sua ira de uma forma muito clara, esse povo então foi traumatizado, então esse povo começa agora a anunciar um Deus, que é um Deus que é muito bravo, que é intolerante, que é impaciente, não é diferente da visão que nós temos hoje, não a igreja, mas o mundo, as pessoas, elas quando falam da palavra Deus, elas se apavoram, Deus não é Deus lá e eu aqui, se você pegar algumas figuras do antigo testamento, quando o anjo de Deus se manifestava, os caras diziam, eu vou morrer, por quê? porque eu vi o anjo de Deus, Gideão pensou que ia morrer, Daniel ficou doente, ficou enfermo, por quê? porque a figura de Deus assombrava, mas nunca foi a ideia de Deus que o homem tivesse medo dele, que o homem tivesse medo de se relacionar com ele, sempre foi a ideia de Deus que o homem andasse com ele, numa inspiração direta, num link direto, sem precisar de uma cortina, sem precisar de um intermediário, sem precisar de ritos, sem precisar de nenhuma preparação humana, a ideia de Deus sempre foi que o homem andasse com ele, movido pela fé, que alguém diga glória a Deus, mas não foi assim, esse povo ficou traumatizado, ficou assustado, e agora Moisés teve que, depois desse incidente, volta para o monte e fica lá em cima mais 40 dias, 40 mais 40 no total, 80, 80 dias, e aí Deus já não escreve mais, Deus começa a falar e Moisés começa a escrever, Moisés escreveu, desceu com os 10 mandamentos, e disse olha só gente, agora funciona da seguinte forma, esse aqui é o estatuto de Deus, nós vamos ter que andar por esse estatuto, querido, aí começa a maior desgraça de todos os tempos, porque Deus estava colocando um freio no homem, não estava botando algo que o homem pudesse cumprir para agradar o coração dele, e o homem é tão duro de serviço, que ele não consegue compreender isso, quando os israelitas pegaram a lei, eles entenderam, caramba está aqui, para agradar a Deus agora é mole, é só seguir o que está na lei, está na lei, eu estou agradando o coração de Deus, não era, a lei não era para agradar o coração de Deus, a lei era para frear a maldade do ser humano, era para mostrar, aqui é o limite aceitável para vocês andarem comigo, o homem começou a aprender a andar na média, a gente faz prova para passar na média, a gente vive na média de relacionamento familiar, como se a média fosse o melhor, a média não é o melhor, a média é o limite aceitável, e a lei era a média, olha, vocês podem andar comigo até aqui, porque daqui para lá, vocês vão sofrer as sanções da lei, e aí o apóstolo Paulo, ele começa a trazer uma revelação muito forte, e eu quero que você pegue a sua Bíblia, para a gente poder ler, pega a sua Bíblia aí, por favor. Primeiros Coríntios, capítulo 15, 56, Primeiros Coríntios, capítulo 15, versículo 6, 56, é muito interessante, a gente já vai ler o apóstolo de novo, já, já, mas olha só que interessante, Primeiros Coríntios 15, 56, diz assim, por quanto o agrilhão da morte é o pecado, e o poder do pecado é a lei, em outras palavras está dizendo, a corrente da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, o que Paulo está dizendo, é que a lei é o que deixou o homem numa situação de morte espiritual, porque a lei, ela dava a conotação da vida do homem, olha só, você está aqui, porque o apóstolo Paulo vai dizer mais à frente, que se não houver a lei, ele não saberia o que era pecado, e o homem está celebrando o recebimento da lei, sabe o que me espanta? O que me espanta é a igreja do século 21, uma igreja tão intelectualizada, uma igreja tão espiritualizada, uma igreja tão informada, ainda querer andar a sombra da lei, nós vamos em igrejas, nós vamos em lugares, ministramos em igrejas, em púlpitos, aonde as pessoas fazem questão de andar segundo o que está escrito na lei, porque elas continuam ainda traumatizada com Deus no Antigo Testamento, porque tudo que eles conheciam no Antigo Testamento, foi a justiça de Deus, eles não conseguiram receberam a dimensão do amor de Deus, e no Antigo Testamento, você pega a Escritura Sagrada, Deus está o tempo inteiro tentando trazer o homem para perto dele, através do amor, olha só, vem para mim, eu amo vocês, voltem-se para mim, e eu voltarei para vocês, vocês vão me achar quando vocês me buscar, vem para mim, vem para mim, Deus está tentando trazer o homem o tempo inteiro, e o homem sempre querendo andar condicionado à lei, então o apóstolo Paulo, vai chutar o pau da barraca, pega tua Bíblia comigo rapidinho, para a gente ler, segundo os Coríntios capítulo 3, depois de um sair daqui dizendo, pô, o pastor falou mal da lei, não estou falando mal da lei, a lei é boa e ela é santa, o apóstolo Paulo diz, mas ninguém foi aperfeiçoado por meio da lei, ninguém conseguiu ser salvo por meio da lei, porque na verdade, na verdade, a lei era o aferidor de medidas, segundo os Coríntios capítulo 3, versículo de número 6, diz assim, ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova, uma nova, se ele está falando que existe uma nova, é porque a outra ficou o que? velha, não precisa nem ser Einstein para descobrir isso, não da letra, mas do, aqui tem a maior ignorância de todos os tempos, porque quanto tempo eu ouvi pessoas, está vendo, a letra mata, não estuda a Bíblia não, porque a letra mata, mas o que o apóstolo está dizendo aqui, o que o apóstolo está dizendo aqui, é assim, é o seguinte, olha, o ministério da lei, gravada em pedras, isso mata, mas ele diz, mas o Espírito, ministro de uma nova aliança, não da lei, mas do Espírito, por quanto a letra, mas o Espírito, verso 7, com letra sob pedra, foi gravado o ministério que trouxe o que? morte, gente, trouxe morte, a lei não trouxe vida, a lei trouxe morte, no entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo, ou seja, se apagando, não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? É uma pergunta, ora, se o ministério que trouxe a condenação, trouxe o que? Caramba, não trouxe a absorvição não? Não, o que me espanta é a igreja querer andar ainda nesse ministério que trouxe a condenação, porque você chega para as pessoas e fala, querido, olha só, porque a graça, olha, não a graça de vocês aí é libertinosa, é uma graça que pode tudo, não é uma graça que pode tudo, graça é, porque graça é favor e merecido, querido, eu não mereço, mas Deus, Ele faz, na lei era o que o homem fazia, na graça é o que Jesus fez, e o homem não consegue dimensionar isso, a não ser que seja pela revelação do Espírito Santo, continuando, verso 9, ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação, justificação, porquanto o que no passado foi glorioso, agora não tem o mesmo resplendor, quando comparado com essa glória insuperável, o que o apóstolo Paulo está falando, olha para mim, é o seguinte, a lei ela tinha até alguma glória, mas quando pega a lei, e traz ela junto a graça, as boas novas, querido, ela fica ofuscada, porque o brilho da graça, da glória, é insuperável, nós estamos numa outra realidade, nós estamos numa outra pegada, nós estamos num outro nível, a igreja do Senhor, ela tem que parar de andar nos termos da religião, e começar a andar nos termos da graça, daquilo que Cristo conquistou por ela, quem está entendendo, diga glória a Deus, a igreja do Senhor, ela está vivendo na média, está vivendo aquém daquilo que Cristo já conquistou no Calvário, eu vejo pessoas aceitando enfermidades com a maior naturalidade, não pastor, porque é assim mesmo, porque no mundo, pastor, que no mundo, você está no mundo, mas não pertence ao mundo, que alguém diga glória a Deus, Jesus levou aquelas enfermidades, querido, na cruz do Calvário, ele está dizendo, meu irmão, me dá o teu câncer para cá, me dá saaides, me dá tuberculose, ele está chamando tudo para ele, e quando ele está na cruz, ele olha para o Pai, diz, Pai, Tete, ela está, está consumado, olha, está feito, essa galera está perdoada, está redimida, da morte, da miséria, do engano e da atrapaça, que alguém diga glória a Deus, mas a igreja se acovarda, a igreja se acovarda, emeie os seus direitos, e anda no ministério da condenação, não eu vou, quem sabe Deus me perdoe, quem sabe Ele não me perdoe, quem sabe Deus me ame, mas quem sabe Deus não me ame, Jesus está andando, e está fazendo a sua oração, Ele não dobrou o joelho, Deus Pai Todo-Poderoso, aleluia, não, Jesus olha para o céu e diz, Pai, valeu, obrigado, o Senhor sempre me ouve, Lázaro, vem para fora, relacionamento, relacionamento dispensa, querido, formalidade, e nós somos filhos, imagine você entrando na casa do seu pai, excelentíssimo pai, eu vim aqui na tua casa hoje, perguntar, pode me dar um golinho de café, teu pai vai olhar, está maluco, moleque, vai lá dentro, tua mãe preparou um bolo de laranja, nós temos que andar nessa realidade, andamos, porque nós somos redimidos, nós somos santos, não somos mais pecadores, eu vejo uma igreja lutando contra o pecado, com a espada, com a roupa, com o cabelo, com a maquiagem, com o brinco, a televisão não pode, pastor, é do diabo, é do satanás, querido, ele não inventou isso, tem uma bem aqui na igreja, servindo para os propósitos de Deus, que alguém diga a glória a Deus, o apóstolo Paulo disse, tudo me é, mas nem tudo, e eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas, ele andava na liberdade cristã, que alguém diga a glória a Deus, aplauda o nome do Senhor. E aí, essa igreja, que agora precisa olhar para um referencial, olha para quem? Olha para os judeus, o que você pensa de Deus? Ó, Deus é, não pode nem falar o nome de Deus, hein, cara? Não fala o nome, ó, rapaz, aí a gente cria a santíssima ceia do Senhor, aí olha para o cara, faz um raio-x, você namorou com a sua esposa, pelado, aí o cara, não pode beber a ceia do Senhor, a gente fica criando esse monte de coisa, impedindo que as pessoas se aproximem de Deus, para um relacionamento, e aí Jesus vira para a mulher samaritana, diz, olha, vocês adoram o que não conhece, não sabe nada, nós adoramos com conhecimento, mas o Pai não está preocupado com a adoração nem de vocês, nem deles, o Pai está procurando alguém que nos adore em espírito, hein? Querida, com base nessa verdade de uma forma espiritual, o homem está buscando ritos aqui fora, não pastor, tem que andar de camisa, tem que andar de calça, tem que, não pode cortar o cabelo, porque Deus, porque Deus, porque Deus não está do lado de fora, Deus está do lado de? Deus não quer mudança nenhuma no exterior, se não acontecer de dentro para fora. E a igreja não consegue compreender esse link, então vai buscando, voltando para a lei, aí aquilo que o Rodrigo falou aqui na quinta-feira, o apóstolo Paulo diz, estou chocado com vocês, como é que vocês me começam uma obra bonita dessa no espírito? Vocês receberam Cristo pela palavra da fé ou pela obra da lei? Vocês estão caindo tão rapidamente da fé, porque estão trazendo para vocês um outro um evangelho que não é o evangelho de Cristo, e a igreja vai entrando nessa, porque aparece um esmodismo novo, e a gente vai abraçando esses esmodismos como se fosse a sensação do momento, e Jesus andando de chinelo, com roupa simples, sentando no meio do pecador, molhando o pão na tigela com a galera, rindo, brincando e conversando, eu fico pensando se Jesus estivesse aqui no dia de hoje, se ele parasse aqui na igreja, ele botava a camisa do Flamengo, por que pastor? Porque só tem flamenguista, uma meia dúzia de vascaíno aí, perdido por aí, que ainda vai ser achado, a esperança para você, mas a cruz é o sinônimo de maldição filho, nós fomos redimidos dessa cruz, sai fora da cruz, sabe querido, porque Jesus ele tinha estratégia para trabalhar com a multidão, e aí eu fico olhando a igreja, por que a igreja é tão traumatizada? Porque ela anda nesse link, olhando para o antigo testamento, ó pastor, veja bem, eu encontrei aqui, Deus matou o cara, querido, isso é lei, mas na graça Deus também matou um cara aqui, em atos, querido, eu sei, procura daqui para frente, o relacionamento de Deus é da vida às pessoas, você presta atenção, lá quando o pessoal recebeu a lei, quantas pessoas morreram mesmo? Quantas pessoas? Deixa eu te mostrar quando a graça chegou, quantas pessoas foram salvas, pega a tua Bíblia rapidamente aí, vamos em atos, o Espírito Santo é maravilhoso, atos capítulo de número 2, versículo 37, diz assim, atos 2, 37, ao ouvirem tais palavras, ficaram agoniados em seu coração, e desejaram saber de Pedro e dos outros apóstolos, caros irmãos, o que devemos fazer? Oriente-nos-lhes Pedro, então orientou-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão de vossos pecados e receberei o dom do Espírito Santo, porquanto a promessa pertence a vós, a vossos filhos e a todos que estão distantes, a fim, enfim, para todo quanto o Senhor nosso Deus chamar, e com muitas outras palavras, dava o seu testemunho pessoal, e os encorajava proclamando, sede salvos dessa geração que perece, assim todos quanto aceitaram a sua palavra, foram batizados, naquele mesmo dia, já juntaram-se o quê? Se o Ministério da Morte começou mastando 3 mil, o Ministério da Graça começou salvando 3 mil, que alguém diga a glória a Deus, eu não fico bobo, como é que as pessoas, elas querem sair do Ministério da Graça, para se reportar para o Ministério da Lei, aonde todo mundo morre, aonde o homem não consegue agradar o coração de Deus, aonde o homem não consegue receber a revelação de quem é Deus, eu pego o Evangelho de João capítulo 2, no finalzinho, no último versículo, antes de entrar no capítulo 3, quando Jesus vai falar com Nicodemus, a Bíblia diz, e Jesus conhecia a natureza do homem, como se Deus andasse grilado, chocado, em crise, porque nós erramos ou tropeçamos, como se as nossas limitações fossem empecilhos para Deus comungar conosco, então as pessoas entram dentro da igreja, e elas são convidadas a virar um ET, olha só, não pode mais isso, não pode mais aquilo, olha, você aqui tem que abrir mão, e não sei o que, mas quando nós vamos pregar, a gente vira para o pecador e fala assim, olha só irmão, tu matou, pô matei, tu roubou, roubei, adulterou, vem para cá Jesus te perdoa, aí o cara, pô perdoa mesmo, perdoa pô, ele me perdoou cara, vamos lá brother, Jesus te ama, aí o cara entra, senta aqui dentro, pô esse lugar aqui é maravilhoso, recebi o perdão, mas o cara não aprendeu a andar como um nova criatura ainda, no dia seguinte ele tropeça, olha meu irmão, toma vergonha na cara, tu vira crente, hein meu irmão, acabou a graça, o prazo de validade da graça é ter o cara completar o segundo culto, no segundo culto acabou a graça, aí já vira ali, meu irmão, bota a calça cara, não pode não, camisa de time não pode, fui um dia desse comer um pastel com o Eduardo Eduardo, na feira, o Eduardo caiu na besteira de falar para a dona lá da barraca de pastel qual era o pastor dele, falou assim, quem é meu pastor ela, com camisa de time? porque é o ser humano gente, é o ser humano que ainda está em trauma, ainda está em crise, ainda não passou por esse processo de entendimento e essa reconstrução, ela é dolorosa, porque que ela é dolorosa? porque se o terreno estivesse vazio, beleza para a gente poder edificar, mas o terreno tem uma construção velha de religião, então leva tempo para a gente começar a derrubar tudo isso, até exaurir todos os entendimentos errados, leva um certo tempo, e aí tem hora que você fala, não, não, mas não pode, mas não pode, eu não aprendi assim, eu não aprendi assim, aí você entra em crise, porque Deus está dizendo, filho esquece isso, porque enquanto tiver vinho velho, não pode chegar vinho, porque se botar o vinho novo no odre velho, rebenta o odre, perde o odre, perde o vinho, então o entendimento de Deus para o nosso coração, é que a gente pare de olhar para o antigo testamento, como se ele fosse a solução dos nossos problemas, a solução dos nossos problemas está em Cristo Jesus, que alguém diga glória a Deus, a Bíblia diz, haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo, andai como Cristo andou, a proposta de Deus é que nós venhamos olhar para Cristo e pegar ele como modelo, porque ele é o modelo de filho, um filho obediente, um filho que andava em conformidade com a palavra do pai, um filho que ele sabia a necessidade do seu próximo, e ele sempre se antecipava a necessidade do seu próximo, mas a igreja não consegue isso ainda, então nós, como igreja do Senhor, nós temos uma responsabilidade muito grande, porque se o pessoal de hoje está olhando para a igreja, está olhando para o antigo testamento, o teu vizinho está olhando para você, e aquilo que você vende de Deus para ele, é o que ele compra, sabe, quando você abre a porta de manhã e sai com aquele bicão de crente de tamanduá bandeira, não dá um bom dia para o vizinho, ô querido, bom dia, Deus te abençoe meu irmão, a mulher do cara não deu bom dia para ele, mas você deu bom dia, mas a gente levanta e não dá bom dia nem para a esposa, como é que vai dar bom dia para o vizinho? Então a igreja, ela precisa entender qual é o seu papel, ela é a luz do mundo e o sal? Para que serve a luz se não for para iluminar? E para que serve o sal se não for para salgar, para trazer o tempero? A igreja precisa despertar para isso, porque essa galera aqui estava andando na contramão do que Deus tinha para o coração dela. Pega a tua Bíblia, vamos ler mais um texto sagrado? Romanos capítulo de número 6, olha o que o apóstolo Paulo traz. Capítulo 6 de Romanos, verso 14, querido, está na Bíblia, vale o que está? Está na Bíblia, querido. Diz assim, porquanto o pecado não poderá exercer o quê? Sobre vós, pois não estáis mais debaixo da? Mais debaixo de quê? Não, pastor, querido, o pecado não tem mais domínio sobre você, porque você não está mais debaixo da lei. Perceba o primeiro verso que a gente leu, a força do pecado é a lei, como nós não estamos mais debaixo da lei, o pecado não tem mais força sobre nós, e muito menos a lei. Nós estamos debaixo da graça, debaixo do favor, não é o que eu faço, é o que Ele faz. Todo santo dia, todo santo dia, Ele está fazendo por nós. A igreja só precisa andar nessa nova realidade, nesse novo entendimento. Eu sei que nós fomos criados, gente, eu tenho falado isso aqui com vocês, algumas semanas. Ah, se você estudar, passar dinheiro, eu te dou o videogame. Quando é criança, se você se comportar, você vai viajar, vai passar o final de semana na casa da vovó, e o homem começa a andar por merecimento. Quando chega na igreja, ele procura, o que eu tenho que fazer para agradar a Deus? Nada. Por quê? Porque você já agrada o seu pai na nova natureza que você tem em Cristo Jesus. Quando o pai olha para você, ele diz, você é meu filho amado, eu tenho alegria em você. É o entendimento da palavra. Mas o diabo diz, não, não, se torne melhor. Faça alguma coisa, mova, homem, se levante. E aí você diz, é verdade. Eu tenho que me levantar, fazer alguma coisa, jejuar, subir os montes, orar, fazer as campanhas. Mas Deus, assim não. Pega a sua Bíblia, vamos ler mais um texto. Isso é um entendimento grande, abençoado. Hebreus, capítulo de número 8. Hebreus 8, versículo de número 6. Esse entendimento é muito bom, gente. Diz assim, eu acredito poderosamente que o apóstolo Paulo escreveu Hebreus. Contudo agora, Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Se você parar comigo, para aí um instantezinho, depois você confere na sua casa. Lá no Êxodo 32, versículo 29, diz assim, olha o que Moisés falou para Arão. Bom, visto que você aceitou a missão de pegar a espada e matar os teus irmãos, agora Deus te aceitou para ser sacerdote dele. Olha só que coisa tremenda. Aí, o escritor de Hebreus, tendo esse entendimento, falou assim, olha só. Arão tinha um sacerdócio, bacana. Mas Jesus tem um ministério superior ao dos sacerdotes. Sabe por quê? Porque o ministério dos sacerdotes funcionava assim. Ele pegava alguém e pegava alguma coisa da mão do ser humano. O que você tem? Uma pombinha, uma rolinha, um cabrito, um novilho? O que você tem? Ah, eu peguei muito, eu trouxe um novilho. Aí ele pegava lá, ia lá e sacrificava, e você estava temporariamente perdoado. No mês que vem você voltava, olha só. Eu peguei pouquinho esse mês, eu trouxe só uma pombinha. Aí dava a pombinha. Toda vez tinha que ter sacrifício e derramamento de sangue, mas Cristo não. Ele entra na sala da confissão, no momento do juízo entre a lei e Deus, e o homem. E ele fala, me dá o pecado de todo mundo. Joga sobre ele. Ele é pendurado no madeiro. O seu sangue é derramado. E de uma vez por todas, ele habilita o homem para andar na presença de Deus. Então já não tem mais condenação. Então quando o diabo vem, olha você, ô diabo mentiroso. Eu sou um filho. Estou aceito na presença do meu pai. Porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim. Quantos estão entendendo essa palavra? Diga glória a Deus. Então Paulo diz no Gálatas capítulo 2, 20. Pois agora já não vivo mais, mas Cristo vive em. E essa vida que agora vivo, eu vivo na fé. Querido, anda na fé, não anda na religião. A religião mata as pessoas. A religião faz o homem pendurar um quilo de explosivo no seu peito, entrar numa escola e explodir, matar um monte de criança. A religião faz um cara sequestrar um avião e jogar ele numa torre. Mas a fé não. A fé liberta o homem. Porque ainda que ele esteja encarcerado, como estava o apóstolo Paulo, ele é livre de espírito para achar o seu Deus e adorá-lo em espírito, em verdade. A igreja tem que entender isso, gente. Parar de andar refém da situação. Não, porque se eu estou na luta, eu não consigo ir para a igreja, eu não consigo dar glória, eu não consigo adorar, eu estou na luta. Aí que você tem que se aproximar de Deus. E falar, diabo, eu tenho fé. E fé é dependência. Eu dependo o único e exclusivamente do meu pai. Eu não tenho plano B. Eu só tenho plano A. Que alguém diga glória a Deus. Se a igreja entende isso, o diabo então perde esse seu raio de ação. Porque quando ele vem para te atacar, você corre para perto de Deus. Aí a Bíblia diz, aquele que abriga, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, o quê? Descansa no Senhor, porque praga alguma chegará à tua tenda. Mas aí quando o diabo vem atacar, como o apóstolo Pedro diz, que ele está ao nosso derredor, bramindo como um leão, a gente cai na besteira de correr para longe de Deus. Ah, é porque eu estou fazendo muita obra de Deus. Aí o cara para de ir para a igreja, o diabo, uh, é um abraço. Vem para cá. A gente tem que ficar ali no link de Deus. Jesus entra em Jerusalém, olha Jerusalém, e ele chora, exclama. Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes eu quis te juntar debaixo de mim, como uma galinha faz com seus pintinhos. Você não quis. Você não quis. Temos que correr para Deus. Hebreus 8, 6, contudo agora Jesus recebeu um ministério ainda mais excelente que o dos sacerdotes. Assim como também a aliança da qual ele é o mediador. A aliança muito superior à antiga. Pois que é fundamentada em promessas excelsas. Olha o verso 7. Ora, se aquela primeira aliança não tivesse imperfeições, não seria necessário buscar um lugar para uma segunda. A gente está querendo voltar para aquilo que não resolveu a nossa vida. Por que que nós estamos fazendo esse combate aqui da fé? É simples. Se você não se converteu aqui, você vem de uma outra igreja, você sabe a palavra de condenação que você ouvia. Quantas vezes ainda com o novo convertido, acabava o culto e eu ia para casa com a incógnita. Se Jesus volta hoje, eu vou para o céu ou eu vou para o inferno? Porque a pregação que eu ouvia, é de que eu era indigno, de que eu era um pecador, ainda lutando contra as ameaças, aspirações do pecado. Então eu me sentia um pintinho acuado. E quando eu ia ao culto, eu não recebia uma palavra de encorajamento. Eu recebia uma palavra de opressão. Cuidado! Porque se Jesus volta hoje, você pode ficar. Aí eu ia, rapaz. Então eu ficava acuado com aquilo. E aí hoje, nós estamos no lugar aonde há, Belfort Rocho é, o lugar aonde há a maior população evangélica do Brasil. Por metros quadrados somos nós. Mas aonde está o berço da religião? Nós estamos andando na contramão daquilo que Deus tem para nós, daquilo que Cristo fez para nós. Você chega para um crente desse, fala da graça, ele diz, ó, pelo amor de Deus, não é que essa palavra é da graça, não. Ele quer a palavra da lei. E por que o diabo quer que você ande na palavra da lei? Porque na lei, você anula a obra de Cristo. Então as pessoas, começam a andar nessa obra da lei, não é porque elas são ruins, não. É porque elas foram treinadas a fazer por merecer. Mas na graça, não é o que você merece. É o que ele faz, que te torna justo, santo, redimido, abençoado, salvo. Que alguém diga a glória a Deus. Mas tu é simples assim? É simples para nós. Mas não foi simples para Jesus. Ele pagou preço de sangue com a sua vida. Mas querido, nós estamos em Cristo. E as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Se a gente tem esse entendimento, então a gente começa a vencer. Sabe, para de olhar para essa dificuldade que você está enfrentando, como se ela viesse para te matar. As pessoas olham as suas dificuldades como se elas estivessem sozinhas. Soltas. Como se Deus falasse, ó, tá aí, agora anda, dá teu jeito, ó, não quero nem saber, vou ver televisão. Deus não é assim. Deus está conosco. Você tem que passar no fogo, Ele passa com você. Se passarem nas águas, Ele passa com você. Se você entrar na cova do leão, Ele entra com você. Se tiver que morrer, Ele morre por você. Quer alguém diga a glória a Deus? Glória a Deus. Pastor, esse é Deus, é Deus. Mas não é o Deus do Antigo Testamento. Porque o povo de Israel não quis conhecer o Deus do Novo Testamento. Mas a nós foi nos dado o privilégio de que aquilo que estava em parte fosse totalmente revelado a nós. Um Deus que desce do céu. Pai, eu vou descer. Pensa nisso, meu irmão. Sendo Deus, sendo o Senhor, Senhor de tudo, os anjos o adorando. Tem gente que cai na besteira e diz, não, Jesus morreu para poder ser adorado. Ele já era adorado. Ele vem aqui porque Ele quer assumir a tua mazela. Aí Ele desce, se esvazia da sua glória. Diz, pera aqui. Pai, eu vou botar aqui do lado, eu vou descer lá. Imagina só o Senhor do tempo. O Senhor de todas as coisas. Ele entra no ventre de uma mulher, se submete ao tempo. Nove meses. Ele, que para Ele não existe passado, nem futuro. Tudo é presente. Porque está consumado diante dos seus olhos. Agora fica nove meses no ventre de uma mulher, só para poder te redimir. Tentam matar Ele. Ele que é o Senhor da vida. Que Ele nasce, Ele que é rico, nasce em uma manjedoura. E vem, e foge de um lugar, e foge para o outro, e foge para o outro. Depois Ele anda com doze homens perfeitos. Não. Doze homens profundamente imperfeitos, como eu e você. E Ele fala, meus amigos. Ele não tinha vergonha dos seus amigos. Meus amigos. Mas quando alguém perguntava, você não é com Jesus? Não, que está maluco, rapaz. Nem conheço esse carpinteiro aí. O cara saia de ladinho. E Jesus diz, meus amigos. E hoje. Quando Ele fala assim, olha só a minha... Não, graça não, Jesus. Por favor, um pouquinho de lei. Para temperar a comida. Ele fez. Me dá a tua morte. Me dá a tua condenação. Me dá a tua miséria. Me dá o teu aborto espiritual. Me dá tudo isso. A tua independência. Eu vou assumir isso. E eu vou te transportar para um lugar especial. Para o lado do meu pai. Porque aonde eu estiver, vocês vão estar comigo. A gente não consegue entender isso. Está andando com Ele como se Ele fosse uma pessoa estranha. Um dia Ele pode nos dar alguma coisa. Ah, eu vou orar. Talvez dê certo. Talvez não dê certo. Não tem isso. Não é loteria federal. Um dia ganho, um dia perco. Pode dar certo. Ele está conosco. Que alguém diga, glória a Deus. Ele se compadece de nós. Ele se antecipa as nossas necessidades. Quando o inferno se levanta, Ele se levanta na frente com a mão dEle furada e diz, ó, é meu, é minha propriedade. Só a gente entender isso, gente. Entra nessa vibe. Vai por esse caminho. Ele já fez por nós. Amém? Aplauda o nome do Senhor Jesus. Fica de pé. Eu não tenho nenhuma pretensão, cara. Não tenho nenhuma pretensão de fazer você entender isso numa semana. Estou há 14 anos nessa jornada com Deus. E todo dia estou renovando o meu entendimento nessas verdades. Tem dia que as construções velhas ainda querem gritar dentro de mim. E eu vou para as escrituras. Vale o que está escrito. A sociedade que nós vivemos. A sociedade que nós estamos. Elas nunca vão entender isso aqui. Porque isso aqui é por revelação. Você que está aí. Você que está em casa. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Deus te ama. Ele te ama do jeito que você está. Mas Ele não vai te deixar desse jeito. Ele vai te transformar. Ele vai te mudar. Mas isso não é a força do teu braço. Isso não é o teu empenho. Porque não depende do que querem, do que correm. Mas é Deus. Mas é Deus. É Deus que se compadece de nós. Deus não deixaria nas mãos do homem todo o seu plano. Se a gente dependesse de nós mesmos, estávamos perdidos, irmãos. Deus se aproxima de nós. E a santidade de Deus é diferente da nossa. A nossa santidade, ela vai afastando as pessoas. Não, porque o cara lá é santo. A santidade de Deus vai te trazendo para perto dele. Vem. Sede santo. Porque eu sou? Vem. Ele diz. Onde é que estão os teus jugos? Está aqui. Está pesado? Está. Está cansado? Estou. Troca comigo, cara. Recebe o meu. O meu é suave. Pega tudo isso que colocaram sobre você. Me dá isso. Anda comigo, cara. Mas todo dia. O adversário da nossa alma. O senhor da religião. Ele diz que nós não somos perfeitos o suficiente para andarmos com Deus. Mas a Bíblia diz. Romanos 10, capítulo. Capítulo de número 10, versículo de número 4. O fim da lei. É Cristo. Cristo foi o cumprimento da lei. Ele nos leva para uma nova realidade. Venha para uma nova realidade nessa noite. Pegue apenas na mão de Deus. Pega na mão do teu irmão aí. Diga para o seu irmão. Você não está só nessa jornada. Amém. Aorman. Amém. Amém. A